Olá pessoal, tudo bem? Fazia um tempo já que a gente não falava sobre pele Vou falar Fazia um tempo já que a gente não falava sobre pele Eu achei que é um assunto bem importante de falar no vídeo Eu tenho pesquisado um pouco na internet E achei poucos vídeos sobre isso Fazendo uma comparação com a oleosidade e a hidratação da nossa pele Porque isso é algo muito sério que afeta muitas pessoas Como o nosso país é tropical, é quente É muito comum que as pessoas tenham pele oleosa E a gente acaba confundindo óleo e água Que não são coisas iguais, mas são complementares Então é importante que a gente tenha óleo E é importante que a gente tenha água na nossa pele Então eu trouxe hoje E minha calopsida está meio atacada Vocês podem perceber Que é importante a gente fazer esse comparativo E até as pessoas passarem a cuidar da pele Porque é o seguinte, pessoal Quando nós temos muita oleosidade na pele Nós temos um excesso de sebo produzido na nossa pele Diferente de quando nós temos hidratação Que nós temos um excesso de moléculas de água na nossa pele Que é extremamente importante Como o nosso corpo, como nós já comentamos aqui em outros vídeos E eu vou até linkar pra vocês um vídeo que eu fiz sobre acne Comparando, falando alguns alimentos que influenciam pra você ter acne E alguns tratamentos que podem ser realizados em casa E aí, falando sobre isso, eu trouxe alguns produtos Que são interessantes pra ser usados Quando nós temos a pele oleosa ou a pele com acne E eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês Como que funciona? Se você tem uma pele oleosa e você não hidrata essa pele A tendência de você ter mais água nessa pele é muito grande Porque a sua pele vai entender que você não tem água presente E a forma que ela tem de suprir essa necessidade Essa falta de água É produzindo mais óleo Então uma pele oleosa Provavelmente, sem hidratação, vai ser mais oleosa E isso é meio assustador Você parar pra pensar o quanto realmente faz falta você ter um hidratante Ou garantir que essa pele não perca tanta água Principalmente quando a gente se põe ao sol Quando nós temos alterações alimentares Que pra você ter uma acne é muito mais fácil Então, quais são os fatores importantes pra gente pensar? Os hormônios sempre alteram muito a nossa pele Tanto a produção de sebo quanto a acne Com certeza, excesso de calor Ou mesmo, a pessoa que tem o hábito de lavar demais o rosto Então você tá removendo demais a sujidade Ele vai produzir mais como um efeito rebote E em outros casos Também é importante você prezar Que alguns produtos aumentam a oleosidade Então, uma base muito oleosa aumenta a oleosidade Alguns produtos como filtro solar Então esses produtos têm que ser bem selecionados E caso você não arrume um produto Que não se adequa à sua pele Ou não esteja encontrando o melhor produto Passe por um profissional Pra ele orientar Seja um esteticista ou um dermatologista Pra ele passar os produtos ideais pra sua pele Então vamos às dicas Os produtos que eu trouxe hoje Funcionam da seguinte maneira Esse é um sabonete Pra peles com acne Peles oleosas e peles sensíveis Então ele é um produto muito bom Eu vou anotar aqui embaixo pra vocês Qual é o produto Prometo que eu deixo todas as informações E ele é um produto interessante Porque ele remove a oleosidade Ele remove aquela sujidade Mas ele não agride a sua pele Porque alguns produtos pra pele oleosa São agressivos Então eles removem demais E aí existe exatamente aquilo Que eu falei pra vocês De a pele produzir mais óleo Porque você tirou muita sujidade Então, esse não é um produto muito barato Mas pra um sabonete Ele tem um preço bom E eu sei que também tem na Viki Ou Vichi Vichi Não sei como pronuncia E na Neutrodina Essas duas marcas também tem Sabonetes pra pele oleosa São muito bons Ou pra peles com acne Ou peles sensíveis Então, gente, é muito legal Essa linha inteira A Ifaclar é legal Eu trouxe mais alguns produtos Que seguem a La Roche Esse produto Eu tô apaixonada por ele Já tem uns dias Uns dias Já tem mais de um mês que eu uso Acho que dá pra perceber, né, gente Que ele tá acabando Ele também não é um produto muito acessível Mas não é um produto caro E é a famosa água micelar Que existem muitas marcas hoje Que já tem essa água Eu sei que a L'Oreal tá sendo super bem falada aqui Eu vou colocar também na descrição pra vocês E a água micelar funciona da seguinte maneira Ela é um demaquilante Só que ela não remove toda a sujidade É interessante ser aplicada depois que você já removeu a maquiagem E aí você passa a água micelar A água micelar Ela tem o objetivo Tanto de remover toda a sujidade Como de equilibrar o nosso pH Então isso é muito legal Porque ela já serve como uma loção E eu tô gostando muito desse produto Essa é pra peles sensíveis E ó, pode ser Olhos quanto nos lábios É um produto muito bom Eu super indico E eu vou testar também a... Da L'Oreal E conto aqui pra vocês Isso, gente Com rotina Pelo menos duas vezes ao dia Nas suas rotinas de higienização Eu trouxe um esfoliante Esse esfoliante É da Nitrodina Eu gostei bastante dele Mas ele não é pra pele com acne Essa linha laranja Não é pra pele com acne Desculpa que a minha embalagem tá em alemão Então não fica tão fácil de... né Mas é da Nitrodina e ele é laranja Tem um que se eu não me engano, gente É verde E eu vou colocar aqui embaixo pra vocês também E ele é pra peles com acne Ele até dá um frescor assim Quando você aplica E ele é fantástico Assim, eu não tenho do que me queixar Eu gostei muito desse produto E agora eu tô testando esse Porque ele é um peeling também E como eu já uso outros produtos pra remover a oleosidade Minha pele é mista Mas tem acne E aí eu acabo usando esse nos intervalos Então uma vez na semana É importante você fazer a esfoliação diária Porque... Ficou estranho, né, gente? Esfoliação diária Uma vez na semana Você fazer uma vez na semana Uma esfoliação pra remover as células mortes As peles que já estão com algumas manchinhas pra clarear Então eu vou colocar aqui pra vocês as duas opções Que eu gostei muito também da outra E a outra é mais indicada pra peles oleosas Mais um produto Esse daqui, gente, eu não conhecia Eu nunca tinha ouvido nem falar Que na verdade Acompanha... Ele tem água termal Então ele é um produto muito legal Ele já é um produto mais gentil Com a sua pele E ele reduz imperfeições Desobstrui poros E tira marcas Milagroso, né? Mas eu tenho gostado dele E eu tenho sentido que Sempre que eu tô com uma espinhazinha Alguma coisa que tá mais marcada Eu só aplico ele, gente E assim... Seca Tchau, espinha Entendeu? Tchau, espinha É fantástico, assim Eu gostei muito dele E... Ele parece que dura bastante, assim Eu tenho usado Dia sim, dia não Antes de dormir E gosto muito dele Ele também é faclar Como eu falei pra vocês Da linha E... Vocês podem ver aqui Que ele é Pra peles oleosas e tal Pra peles com acne E assim... Ele é fantástico Ele seca a acne Mas ele ao mesmo tempo É bem suave Ele não tem cheiro Ai, gente Tô esquecendo de falar dos cheiros, né? Esse produto tem um cheiro Uma coisa Esse daqui não tem tanto cheiro É bem suave É cheiro de sabonete Mas é... Bem leve mesmo Esse aqui tem um cheiro maravilhoso Maravilhoso Eu ficaria cheirando ele o dia inteiro E fica um cheirinho assim na pele Mas depois sai Esse aqui também tem um pouquinho de aroma E o pra acne Tem um cheirinho de limpeza, assim Esse é mais suave Me lembra um cheiro de vela Não sei porquê Mas vela cheirosa Vela aromática Mas ele é bom Podem ficar tranquilos Que o cheiro é leve E esse faclar não tem cheiro Pra marquinhas de acne Tô gostando muito E eu acho que vale a pena Pode ser usado em qualquer fototipo Então seja você branquinha Ou mais morena Negra É tranquilo Podem usar sem medo E você usa Dependendo da frequência Das suas acne Você pode usar todos os dias À noite Como você pode intercalar Como eu faço Ou só usar quando você tiver com acne Também não é um problema E vai fazer um super efeito Eu trouxe pra vocês Um último produto Esse produto, gente É caríssimo, assim Eu vou ser bem honesta aqui Eu fiquei bem assustada com o preço E é um filtro solar E acreditem, se quiser Sim, ele diz aqui Que protege 99% Acho que não É difícil Proteger tudo isso Mas assim, gente Ele é fantástico Tem com cor Esse aqui é sem cor, ó Tá escritinho aqui Mas tem com cor E ele é fantástico Ele vem nessa embalagem Porque assim, a minha pele Tá sendo exposta ao sol Ao computador E tá ficando ótima E assim, eu nunca tive essa facilidade Eu sempre tive muito medo De me expor ao sol E mesmo que eu fazia uma exposição Assim que eu chegava Eu sentia que as manchas Tavam um pouco mais Aparentes Assim, umas marquinhas de acne E tal Eu achava que assim Aquilo tava gritando Na minha pele E aí já me batia aquele desespero Eu já falava Nossa senhora Entendeu? Então, calma gente Ele protege E aí você chacoalha E utiliza Não pode utilizar tranquilo Porque ele é ótimo Mas Ele tem um porém Pra peles com acne Eu teria um pouco de medo de usar Porque eu achei ele bem oleoso Eu passo depois a minha maquiagem E entro com pó Então assim, fica bem menos Mas pra uma pele com muita oleosidade Eu não usaria E eles tem outras da linha Dessa mesma marca Que eu vou pôr aqui embaixo Pra vocês Só que eu sei que Tanto a Eucerin Quanto a Vichy Vicky Tem também Pra peles com acne Então Esses Esses protetores Geralmente são gés Ou São cremes sem óleo E aí Gente É bem melhor Pra uma pele com acne Então Eu não indicaria Ele pra uma pele oleosa Mas ele é fantástico Ele me surpreendeu Muito Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo A ideia era trazer pra vocês Essa comparação Pele oleosa Não é sinônimo De pele hidratada A pele hidratada Precisa ter um vício Ter um brilho Mas não tá cheia de óleo E também Estar cheio de óleo E você não controlar Esse óleo Vai trazer mais acne Eu acho importante Até de repente Se você tiver uma loção Pra pele oleosa Legal usar uma vez ao dia Não precisa usar muito mais que isso Mas pós higienização Antes da sua água micelar Ou depois da água micelar Não teria problema Eu usaria água micelar depois Mas seria legal Usar uma loção Que controlasse um pouco desse óleo Até porque Se tá muito quente A tendência é ficar mais oleoso E Não esqueçam de passar protetor Porque a falta do protetor Também provoca O envelhecimento precoce Ele não vai estar protegido Dos outros riscos Que a gente enfrenta dia a dia E pondo Até em risco Você ganhar manchas Em cima dessas acne Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Tudo que vocês tiverem de dúvida Não se esqueçam De escrever aqui pra mim Eu posso fazer um próximo vídeo Tirando dúvidas E Muita saúde pra todos Até o próximo vídeo Tchau Tchau